Estava passando aqui na estrada e encontrei essa planta aqui, ó Esse daqui é um pé de erva botão, Eclipta alba Olha bem os detalhes, tá vendo? Dá pra ver a flor da erva botão Esse branquinho aqui, ó, é a flor Aqui, ó, são as sementes Depois que a flor já formou Aqui mais embaixo, ó, nós temos uma cápsula que caiu, ó, tá vendo? Está vazia, as sementes já caíram daqui Essa planta aqui deve estar com mais ou menos 45 centímetros de altura E está beirando a estrada, olha pra você ver, ó Beirando uma estrada E a gente encontra as plantas Se nós tivermos olhos para contemplar Podemos ver muitas plantas medicinais em todo lugar Temos que conhecer, tá? A erva botão é muito utilizada para o tratamento de osteoporose Né? O problema ósseo é muito boa É muito boa para depressão, para ansiedade, para pressão alta Excelente para os problemas do fígado, esteatose hepática Hepatite, colesterol, inflamações no fígado em geral Muito eficiente Contra envenenamentos E até alguns artigos mostram que ela é uma planta antiofídica Que combate a venenos de cobra E nós temos sementes de erva botão Nós temos mudas de erva botão E temos plantas secas também Se você tem interesse, conversa com a Larissa no WhatsApp Que aparece na tela do seu vídeo Temos sementes, mudas, estacas, plantas secas É só você conversar com a Larissa no WhatsApp Que aparece aí na tela do seu vídeo Música 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 Música